Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês é o Padawan Galera, tamo de volta aqui com Detroit Become Human Vamos continuar aqui a nossa experiência, como a gente já falou aqui, experiência Detroit Detroit, Detroit E vamos nós Cara, tava esperando muito pra jogar esse jogo aqui, porque realmente É muito bom Eu não tenho tempo pra jogar como a galera aí tem, mas Tava necessitado de jogar esse jogo Vamos lá, vamos começar aqui o jogo logo E deixei de brincadeira 6 de novembro de 2038 O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda Foda-se, eu vou embora O cara tá bolado Bolado Estamos perdendo tempo interrogando uma máquina, não vamos tirar nada dela Podemos pegar pesado com ele? Afinal, não é humano? Androids não sentem dor Androids não sentem dor Somente o danificaria Isso não o forçaria a falar Divergentes também tem uma tendência a se autodestruir em situações estressantes Tá, espertalhão E o que fazemos então? Eu posso tentar questioná-lo O cara zoou agora o androide O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu Os caras menosprezam mesmo os androides Zoou demais O que será que vai rolar agora? O ataque com o androide tá pacífico, né? Porque ele podia quebrar tudo ali Porque ele é um androide Ele tá ali na dele Acho que ele tá pensando, hein? O que ele vai fazer Agora é minha vez, né? Eu tô aqui vendo Eu tô vendo o filme aqui E tô tipo Esqueci que eu que tenho que interagir É que é tão bom, galera Que parece um filme, cara Tô me analisando aqui Marcação repetida ao longo de 16 meses Causadas por cigarro Hummm Vejo o cara gera boladão Data de fabricação Propriedade de Carlos Ortiz O que é isso? Analyse DNA Carlos Ortiz Data de amostragem 19 dias Ok Hummm Dano no crítico nível 2 Causado por taco de beisebol É Acontece Já vi esse Sinais de instabilidade de software Probabilidade de autodestruição Baixa Então tá bom, beleza Então agora vamos interrogar Fazer o que? Consiga a tensão ideal para confissão Nível de tensão 35% Vamos tentar Medo, ferimento, nome Vamos para o nome Meu nome é Connor E você? Qual o seu nome? Está danificado Seu dono fez isso? Ele bateu em você? É, vamos tentar Ganhar a confiança dele Escuta Eu sei que passou Por muita coisa Mas precisa me ajudar A entender O que aconteceu É o jeito? É o jeito Eu acho que isso funciona Mas eu não posso fazer nada Se não falar comigo Eu tô aqui pra ajudar Mas tem que confiar em mim Eu só quero tirar você daqui vivo Daqui vivo é uma palavra engraçada Para um robô, né? Ó, ó Funcionou Funcionou, cara Tá boladão O cara O robô tá boladão E agora? Eu vou falar que é verdade Agora eles vão desmontá-lo E procurar problemas Nos seus biocomponentes Pô, vou mentir pro robô Eles não têm outra alternativa Para entender o que aconteceu Por que contou o que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado Para caçar divergentes como você Eu só cumpri minha missão Eu não quero morrer Bizarro, hein? Robô fala com isso Eu Não posso Por que não posso? Que bizarro Escolha a abordagem Tô escolhendo, cacilda Vamos convencer Eu compreendo como você sentiu Você foi tomado pela raiva Acho que ameaçar não vai ajudar nada Vamos tentar aqui na conversa Pode te culpar pelo que aconteceu Sei que tá assustado E perdido Tá perturbado pelo que aconteceu Fala comigo E vai se sentir melhor Confesse E eu te protejo Eu prometo Que ninguém vai machucar você Isso é ruim Isso é ruim Mas tá baixando a tensão do cara Tá bom Isso é bom Ué Eu falei Você não me dá a escolha É isso aí É Você falhou com o vencimento Então vamos Ele resistiu Eu não consegui ver nada Isso não vai dar em nada Eu desisto Tranca ele, Chris Tá bom, vamos Cuidado em paz Não me toca Tá fazendo o que? Não toque na máquina Vamos lá Eita Caraca, vamos lá O livro de tensão agora aumentou Vamos lá Tem que se meter Pra calar a porra da boca Que isso que tá nervoso Vai cuidar da sua vida Vai cuidar da sua vida Eu disse Agora chega Eita ferra Tá todo mundo nervoso Tá todo mundo tenso Pior que isso Pior que isso não fica Caraca Tensão total Agora tá tudo bem Já acabou Ninguém vai machucar você Se a máquina não acreditava Agora tem que acreditar Encosta nele Deixa te seguir pra fora E ele não vai te causar problema Estabilidade de software Hum O que será que rolou? Deixa eu ver quais eram os outros finais É, eu podia Tá bom Vamos continuar Vamos continuar aqui Porque realmente Tá muito bom Esse jogo tá sensacional Mas agora eu quero ver o que vai acontecer Aquilo foi dia 6 de novembro Agora 5 de novembro Quem agora é? Cara Será que é a Cara agora? Ela tava fugindo com a menina A última vez que a gente viu Mas acho que ela não vai conseguir muito longe não Se é ela Acho que é sim Tava chovendo no dia É Fim da linha Fim da linha? Mas vocês vão ter que saltar Acorda Temos que ir Temos que ir Cara é impressionante Vamos tentar ficar aqui Vamos tentar Vamos tentar O ônibus precisa voltar pra garagem Eu não posso fazer nada Então não tem o que fazer Então tem o que fazer Vamos embora o busão Cyber Life Olha a chuva É um negócio difícil de fazer Mas tá muito bem feito Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar Roubou a prova d'água Mas o ser humano tá com frio O garoto tá congelando ali Vamos Alice Mais rápido Eu acho que isso que vai dar problema Como é que ela vai arrumar um lugar pra passar a noite? Acho que é fácil assim Arrumar um lugar pra passar a noite No Androids allow it Ok Acho que é aqui mesmo Acho que é aqui mesmo Aqui, aqui Cadê Alice? Não, não Imagina Eu tô com frio aqui só de ver Não temos pra onde ir Sei de alguém que pode ajudar Mas é do outro lado da cidade Precisamos pra essa noite Ela foi embora Que loucura isso Quem não falou Em vez de Costa não Vamos Alice Vamos Alice Vamos Alice Vamos Alice Detroide Busses Detroit Busses Vamos pra lá Vamos pra lá Caraca Sensacional Vamos entrar aqui Olha, a loja ainda tá aberta Podemos entrar um pouco Ficará protegida do frio Vamos convencer Vamos tentar convencer Vamos tentar convencer Não sei se vai dar não Um Androids sem teto Sem dinheiro Olha Aqui é loja de conveniência Não casa de caridade Hum, mandou bem pro Androids Mas o Androids não sente nada É melhor ir embora Se não for pagar por nada Cacilo Você acaba de roubar o caixa? Calma 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 Hum, hum Vamos tentar outra coisa Vamos tentar outra coisa Calma aí Tá tentada Ela não tá vendo que não tem outro jeito É que não der a opção Vamos tentar outra coisa Vamos ver o que vai acontecer Será que dá? Até dá Desbloquear outra coisa Ao invés de tentar ameaçar o caixa Tá vendo? Vamos ver se dá Tá, mas vamos ver aqui Tem outra coisa aqui Comida paralisia Caraca Caraca, vamos ver o que mais a gente consegue fazer aqui Não, vamos usar Alice como distração E a gente pega Não tem jeito O Androids não tem o que fazer O Androids não tem dinheiro Tá, mas a Alice Ela tem Calma aí Não, vamos pegar aqui Esse jogo é totalmente Ilegal, totalmente contra a lei Esse negócio Mas acho que isso vai dar problema Mas vamos tentar Não, eu botei errado Caraca, eu sou tão honesto Que nem consegui roubar Nem no jogo Vamos ver esse distração Alice, preciso de ajuda Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas Derrubar todas? Mas por quê? Por favor Alice, confie em mim Melhor, é melhor Você tá bem? Aí sim, tá vendo? Não tem jeito Vai ter que roubar de qualquer jeito Porque o Androids não tem dinheiro Caceta, Androids bandido Porra Ficou bolado O Androids roubou ele Safadeiro Esse culacho, hein Nós temos dinheiro Pô, mas aí Esse lado afetuoso Não ia ter jeito Ela ia puxar uma arma Tem razão Não devia ter feito isso Desculpa Alice, não vai se repetir Melhor coisa Mas não tinha o que fazer também Cacete Então você puxava a arma Na frente da criança Botava na cara do cara E dizia Come on, nigga Isso é um assalto Pô O que você vai dizer, cara? Não tinha o que fazer, não Acho que era pior Que era pra eu chamar a polícia Sei lá o que podia acontecer Eu também não faço uma ideia Vamos ver aqui Aqui deve ter mais Deve dar pra fazer mais Alguma contravenção aqui Ih, aqui vai dar confusão, hein Já vi que vai dar confusão aqui Já já vai se sentir melhor Program completo Troca de roupa Vamos lá Roubaram as roupas Ela tá numa situação complicada Ela não tem opção Não tem opção, garota Então vamos lá Bota não roubar Ah, tem razão Mas a gente não roubar E o que vai fazer? Acho que a gente vai se ferrar Tá certo Não faremos nada, ok? Acho que não tem outra opção, não Dane-se Que câmera sensacional Que câmera sensacional, hein É muito complicado, hein? É muito complicado, hein? O cara não conseguiu secar roupa Não conseguiu tocar de roupa Não conseguiu tocar de roupa Agora eu fiquei vendido Agora eu fiquei vendido, não sei Agora eu fiquei vendido Que nós estamos tentando estar aqui Cacido, é difícil, cara Não é simples, não Ainda bate com a manhã boa aqui mesmo Tá dizendo que tá indisponível o motel Não tem jeito, Alice Vamos ter que ir lá, voltar lá e roubar Encontro e roupa já era Putz, por que que eu vou fazer isso aqui agora? Vamos ler, de novo Difícil, é muito simples Não consegui pegar o nosso do cara Tá ficando sem opção Não tem que entrar aqui Acho que vai ser o jeito, Alice É, isso aí, tem que sair da chuva Não gostei desse lugar Eu sei Mas é só essa noite Ninguém vai nos achar aqui Pode cortar a cerca e colicate Então é isso que nós vamos fazer Entre roubar e cortar a cerca com o alicate É melhor a gente cortar a cerca com o alicate Onde é que é? É aqui Cerca com o alicate Como se ela tivesse o alicate no bolso Tá bom Tá bom, e aí Ah não Vamos lá na loja comprar Não, a gente não vai conseguir lá na loja Ferrou Não vou conseguir voltar na loja Pra poder pegar o negócio Acho que errei a sequência aqui Será que errei a sequência? Drugs Calma aí Se eu voltar ali O cara vai chamar a polícia Acho que vai dar zica Ah, mas eu tenho que puxar um pra ele Não vai ter jeito Vou voltar aí arriscado Eu sei Como que eu vou encontrar um alicate, gente? Me explica Ah, eu vou por aqui Voltar é arriscar Eu tô ligado É aqui mesmo Vamos lá Dormindo no carro abandonado Dormindo no carro abandonado É o jeito, pô Se eu voltar Vou ter que puxar pro cara Vou ter que atirar nele Aí vai ficar um negócio muito complicado Ai, ai, ai Achei um alicate Mas agora eu não preciso mais Já entrei Pronto, peguei o alicate Eu posso ficar no carro Eu posso ficar no carro Várias opções Parece abandonado Não, peraí Eu posso cortar a cerca também Deixa eu tentar cortar a cerca De repente eu acho que vai ser mais interessante cortar a cerca Do que dormir no carro Vamos ver Até parece Como se fosse fácil Fazer isso daí Com esse Caraca Vai, L2 Vai, L2 L2, L2, R2 L2, pra cima Pronto Pronto Aí sim Ó, Renãozinha Porque ela não se cura Encontra uma forma de entrar Ah, tem uma arma Esquentar não vai ser o nosso mais difícil não Vamos procurar aqui um lugarzinho Procurar um lugarzinho show Pra gente poder dormir Vamos ver aqui Arrancar esse negócio Vai, tu é um robô, cacete Ó, vamos aqui Olhar Dá uma olhada aí, pô Suspense total, hein Tenso, tenso Vou quebrar essa porta Vai Vai, deixa eu chutar Alice? Alice! Cadê Alice, cacete Caraca Ela é só uma criança Não vai te machucar Cacete Cacete Que sinistro Mas o Ralph não vai deixar machucar em ele, não Ele não vai deixar Olha, também sou androide Não tem que ter medo de nada Só queremos um lugar pra ficar Visitas são perigosas Ai, que caramba O que fizeram com o Ralph? Acho que esse androide Acho que esse androide Tá meio Tá meio Baleado, hein Arma Vamos tranquilizar primeiro Não vamos te fazer nenhum mal Eu te prometo Desculpem o Ralph Que loucura, cara O cara é muito louco Os humanos peguem ele outra vez Fiquem se quiserem Ralph não fará mal Ok É só essa noite Vamos Muito louco esse androide maluco Ele fuma alguma parada Ele cheira Tá tomando o que? Metanol na veia? Cacete Meu irmão Só pode ser metanol Esse cara deve fumar metanol Não é possível Não sei se foi a mulher não O Ralph vai embora pro outro cômodo Ele queria ficar com vocês Mas ele tem o que fazer É só por uma noite, Alice Amanhã achamos o melhor Alice tá se mijando de medo Tá Vamos ver onde pode dormir Senta, vou acender a lareira Cacete Cacete Até eu tô com medo Meu Deus, até eu tô com medo desse lugar Nesse lugar aqui, maluco E o Ralph subiu Ralph é muito louco Ralph é muito louco Ralph é muito louco Encontrou cobertor, coloca a cama perto da vareira Ok Vou botar a cama ali Vou botar a cama ali Peguei aqui Ah, são jornais pra poder fazer o fogo Peguei lenha Encontro de papel Só não vai lá fora né Tá bom Isso aqui vai lá fora Cacete Aí o negócio é ficar feio Vou deixar o garoto sozinho ali dentro Ah tu é um androide maluco mesmo Procure fósforos Cacete, tensão total cara Pachorro forte Ou é só fazer aí o foguinho Acende aí esse negócio Até parece que é tão fácil assim Pode vir dormir Eu fiz o que pude Não é muito, mas vai estar quentinha Por que ele não me amava? Ih, voltou um DR por favor Por que ele estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado Eu estava perturbado Só queria que fôssemos uma família Só queria que ele me amasse Por que não podemos ser felizes? Não sei Alice Não vai me abandonar né? Promete que não vai Eu prometo Vamos ficar juntas pra sempre Pra sempre Pra sempre Cacildo Que tensão em Tensão emocional do cacete Nervoso Linda cena, mas Tenso Caraca, até eu estou tenso com esse jogo Ihr, deu um beijinho Tá bom, tchau Hum, ela ficou com a Alice agora Cacilda, será que o Ralf vai aparecer? Meu Deus Bolei Esse outro lugar foi sinistro, foi difícil Acho que eu conquistei algumas coisas Mas deixa eu ver se tem muita coisa que eu poderia fazer diferente Sai do mercado Tinha muita coisa aqui, como é que eu saio o zoom Olha Não, eu acho que eu fiz a melhor coisa mesmo pra não criar caso Bom, galera, vamos ficar por aqui, próximo vídeo vai ter mais Caraca, tá muito bom esse jogo Meu Deus, eu não consigo parar de jogar Não consigo parar, não consigo Bom, galera, se inscreva no canal, deixa seu like Até o próximo vídeo, fui, valeu Caraca, até o próximo vídeo, fui